Olá, galerinha do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal Matemática Sob Medida. Sou o professor Romilvo Gabriel, estou aqui com mais essa videoaula para você que nos acompanha. E a você que não é inscrito ainda no nosso canal, peço que se inscreva e para que também compartilhe essa videoaula com os seus amigos. Simplificação de radicais é o que a gente vai ver na videoaula de hoje. Simplificação de radicais, pessoal, serve tanto para as raízes exatas como para as raízes não exatas. São utilizados também nas operações com radicais. Acompanhe os nossos exemplos aqui da luta. Raiz quinta de 15.625, raiz cúbica de 128, raiz quadrada de 12 e a raiz quadrada de 576. A primeira coisa que você tem que fazer é decompor em fatores primos, utilizando a divisão. Vamos lá, vamos decompor aqui o 15.625. Olha, como ele é um número ímpar, geralmente ele vai ser divisível ou por 5 ou por 3. Vamos dividir por 5. 15.625 dividido por 5 dá exatamente 3.125 por 5. 3.125 dividido por 5, pessoal, dá exatamente 625. 625 por 5 dá exatamente 125. 125 dividido por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Como a raiz é quinta, é raiz quinta, você vai separar aqui a 5, não é isso? Portanto, eu tenho 5 elevado à quinta vezes esse 5 que sobrou, ok? Raiz quinta. Aí aqui dentro do radical ficou 5 à quinta vezes 5, ok? Isso aqui é igual a 5 raiz quinta de 5. É a nossa resposta. Portanto, a raiz quinta de 15.625 simplificada é 5 vezes a raiz quinta de 5. Porque esse 5 aqui, pessoal, ele sai, não é isso? Todo expoente que estiver com índice igual ao radical sai para fora da raiz, ok? Foi o que eu fiz aqui. Agora, temos o 128, pessoal. 128, deixa eu ver aqui se dá para decompor ele aqui, ó. Acho que eu vou apagar aqui, é melhor, ok? Vamos apagar aqui. para decompor o 128, ok? 128 por 2. 128 por 2 dá 64, é isso? 64. Agora, por 2 dá 32, por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2, né? Dá 1. Agora, o nosso índice aqui, ó. O índice da raiz é 3. Isso implica dizer que eu tenho que formar grupos de 3, ó. Tenho 2 elevado à terceira. Aqui eu tenho mais um 2 elevado à terceira. Sobrou quem? Esse 2 aqui, ó. É a mesma coisa que 2 elevado à terceira, vezes 2 à terceira, vezes 2, tá? Eu já poderia, pessoal, tirando para fora da raiz aqui mesmo. Porque a cada grupo formado, sai um número desses aqui, ó, para fora da raiz. Mas eu vou fazer, não vou fazer direto, tá bom? Vou fazer assim, ó. Portanto, ficamos aqui, ó, com 2 elevado à terceira, vezes 2 elevado à terceira, vezes 2. É isso? Ok? Agora eu vou apagar aqui mais uma vez, né, para ganharmos espaço. Isso aqui é igual... Olha quem vai sair para fora do radical, ó. Multiplicando, né, isso, ó. 2 vezes 2, que é 4. Raiz cúbica de, quem ficou lá, só esse número 2. Raiz cúbica de 128, simplificada, é exatamente 4 vezes a raiz cúbica de 2, ok? Vamos para a raiz quadrada de 12 agora. Vamos devolver o número 12 aqui, ó. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. É a mesma coisa que 2, ó. Se é a raiz quadrada, 2 ao quadrado vezes 3, não é isso? Raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Isso aqui é igual a 2 raiz quadrada de 3, na forma simplificada. Porque esse 2, né, está com o expoente, né, igual ao índice do radical, sai para fora. Agora, vamos decolpor aqui o 576, não é isso? A última raiz, o último exemplo, né? Raiz quadrada de 576. 576. Se ele é um número par, eu vou começar a dividi-lo por 2. 2. 576 dividido por 2 dá 288, por 2 dá 144. 144 por 2, pessoal, é... 144 por 2 dá 72, não é isso? 72. 72 por 2 dá 36. 36 por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. 9 por 3 agora, não é isso? Dá 3 e 3 por 3 dá 1. Olha só que interessante, ó. Vamos formar, né, pares de 2, porque é raiz quadrada. Tenho aqui a 3 ao quadrado, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, ó. Olha que legal. Vamos lá? Isso aqui é igual a raiz quadrada de... 3 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Isso aqui, ó, vai sair todos para fora, né? O índice, né? O expoente está igual ao índice do radical. E quando ele sai para fora, pessoal, ele sai multiplicando, ó. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. E 12 vezes 2, 24, ó. Isso implica dizer que a raiz quadrada de 576 possui um valor exato. É 24. Porque 24 ao quadrado é 576. 24 vezes 24, 576. Tá aí, pessoal. Mais um vídeo-aula com o professor Rubio e o Gabriel. Espero que você tenha entendido. Tchau, tchau. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.